Traz um beat foda, porra foda Ha! Pós 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão Eu tô de volta, bandido da lupa vermelha Ha ha! Sou Patrick, igual psicopata americano Chamamos putas, nós transamos e filmamos No final da noite, esquartejamos e enterramos Entre os seus comentários, nós cagamos e andamos Ha! Definição de tudo aquilo que é mais asmo Não jito como duas velhas tendo orgasmo Mutilação de corpos não me deixa basmo Encara a morte com um senso de sagrado Mais que um cão eu parejo, igual o meu pai do pareja Criminoso, inteligente, igual o Leonardo pareja Tem um instinto assassino, quem puder que se proteja Sangue no começo, coteja no final já despeja Minha vida é obscura, como os planos da igreja Ela tem um pouco de luz, eu fumo um beck e tomo ambreja Enquanto meu time escorteja, me diz qual membro deseja Tipo açougueiro humano bateando sobre a mesa Antigo da luz vermelha Com a mente alterada Toda se a população não me param com cadeirada Sou a morte em concreto, sou a vida abstrata Sobrevivo a eras, mas não tenho sangue de barata Saque a dor como um pirata Acrobata no trapejo Tá pra nascer quem me mata Eu sobrevivi ao sério, sempre fui autodidata Fui de cedo do colégio O lugar que te destrata nunca vai ser privilégio Eu tô na necessidade de uns instrumentais Psicopatas que puderem patrocinar Entra em contato Mas desde 76 já assisti a profecia Nunca liguei pra merda de bonde e companhia Eliana ou novela, Angélica ou fada dela Pra mim tudo foi balela, minha cultura é paralela Quando o coração congela, Landenberg é contra a daca Se me vê na rua, gela, porque vê a sombra da faca Quando eu vi o bico da doze Badei que eu não sou pose, eu sou GZ e Emily Rose Chapadão fumando um choze Depois que saí de um baile, a polícia me parou Troquei porrada com os Steve, depois que eles me xingou Sou calmo enquanto posso, mas maturo desaforo Toda treta que eu começo acaba na batedora VMG me deu razão, o letal me deu apoio Cheguei sozinho no baile e saí com um comboio Voltando pra minha caverna, fui saber da notícia Um psicótico fugiu depois de sumir dois polícia Faminto como os olhos, eu escuto o chamado Quis colher entre tantas facas, armas, serras, machados Porque o que tiverem na minha pele não gogem Mas pagarei de herói, nunca serei igual eu boy O pop só tem golpe, a gate pega o de engate A giro nunca deu tiro, me bate, vem pro combate De dia é tudo vadia, estilo Letícia Spire Patrick é uma sombria, o mais novo seria o Killer É só bandido pra eles, pra mim é o que o mundo faz Fique te joga pra trás Na minha frente a joelha implore pela sua paz Fique como os canibais Filmes japoneses, fico louco por meses Monstros me assombram menos que a glória amenezes Sem o sede por sangue, amor a literatura Gótico tuberculoso, a procura de tortura Destruindo todo luxo, cheio de bala no cartucho Se fosse da idade média, seria o pior dos bruxos Causaria cegueira, quem me quisesse na fogueira Com magia negra e profanas como peixeira Patrick é uma força císmica, balando a fortaleza Enchente que leva ao rito, afogando na correnteza Transformando todo asfalto em água igual veneza Eu sou a corda que desvia no meio da tironesa Odeio os pimp, rap é rua, não é escritório Suas correntes só te prendem ao seu mundo ilusório Talvez, tu era um garoto excluído no refeitório Talvez, sem se esconder tudo isso por repertório Eu passo por assassino e vítima igual monólogo Não faço tratamento, eu que trato meu psicólogo Vivo e sou homólogo, as artes de Edkin Eu faço com coro humano meus sapatos no cassim É só bandido pra eles, pra mim é o que o mundo faz Pá, 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 pá Brinque e te joga pra trás Na minha frente a joelha implore pela sua paz Pá, pá, pá Brinque como os canibais Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto